Olha o que nós estamos falando e aqui o que chega pra nós agora. Na pasta do esporte, é o que nós estamos falando aqui agora. André Fufuca já vem recebendo... O deputado que vai assumir o Ministério do Esporte pelo PP já vem recebendo críticas integrantes do seu partido, o PP. É o que nós estamos falando, não precisa nem ser adivinho. E deve agora ficar afastado das decisões da sigla. Agora, este cenário já havia sido indicado pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira, que afirmou que caso Fufuca assumisse o Ministério, seria afastado das decisões partidárias. Mano, olha só, quer dizer, vai dar ainda mais confusão. Ele magoou a Ana Moça, as pessoas que gostam da Ana Moça, interrompeu o trabalho, bom ou mal, que ela vinha fazendo, sinalizou que é uma pasta que vai ser agora fruto de acerto político. E está desagradando também o PP. Ah, Antônio, não entendi quem está fazendo essa coordenação política. Mas a gente só vai saber o desfecho dessa novela com os próximos capítulos. Por quê? Porque a gente precisa conseguir discernir se essa postura do Ciro Nogueira e do PP é apenas discurso, dado que o Ciro Nogueira foi um dos mais importantes ministros do ex-presidente Bolsonaro e vinha num discurso jurando que seria antipetista e tudo mais. Então, é possível que haja aí um jogo de cena de críticas públicas que depois acabem se verificando vazias se houver a adesão dos votos do PP quando chegarem no Congresso temas relevantes. Ou, por outro lado, a gente pode estar diante de um Ciro Nogueira se convertendo a alguém que não adere ao governo, que nunca foi exatamente o perfil do PP. O PP sempre foi um partido que está em todos os governos. e um grande papelão da articulação do governo. Ou seja, alguém está enganando alguém nessa história. Ou Ciro Nogueira e o PP estão enganando seus eleitores e vão, de fato, aderir ao governo, ou o governo está sendo enganado nessa articulação, dando um ministério para não ter de volta aquilo que foi prometido, que são os votos no Congresso. A gente vai precisar saber disso quando, de fato, vier a prova dos nove, que é o quê? A posição do PP, da bancada, quando tiver votações no Congresso Nacional. Ô, Mano, se me permite só um complemento, que a PES aqui é o que o Mano falou. Na verdade, o que a gente percebe? Se realmente Fufuca estivesse fazendo algo que a alta cúpula partidária discordasse, porque estava muito ligada ao governo Bolsonaro, apoiou Bolsonaro, etc., estaria expulsando, não estaria afastando de decisão. Começa por aí. Então, não tem expulsão. O que a gente vê? Um jogo da política. O PP não ficou contente com o Ministério dos Esportes. Não é um ministério grande. Não é digno do tamanho do PP. A gente viu a lista, agora há pouco, o Capês leu aqui, de partidos muito menores com espaços muito maiores. O PP, na verdade, que é algo maior. O PP mirava o Ministério da Associação Social, não abriu-se mão porque ia aparecer... Espera um pouquinho, só para te interromper. Tem a caixa e, olha, esse Ministério do Esporte vai ser turbinado com secretarias que pertencem ao Ministério da Assistência Social. Então, ele vai dar... O que acontece é o seguinte, o governo não pode entregar assistência social para o PP. Aí é o fim do governo. Por outro lado, ele precisa negociar. Então, ele dá o Ministério do Esporte e, por baixo do pano, passa as secretarias da Assistência Social. O PP não dá pontos sem nó. Concordo. Vai isso e vai, como o Diego colocou aqui, a questão das apostas dos jogos esportivos. Você sabe o que é o pior? É o melhor de tudo. São 15 horas e 3 minutos. Repita. 15 horas e 3 minutos. E eu repito só para concluir, Capês. Concluo, então, que nós vamos entrar no tema aqui, pelo amor de Deus, a decisão do Toffoli anulando lá as provas da Lava Jato. Mas antes você... O que o PP espera para não ter expulsão nem afastamento? A Caixa Econômica Federal. Que essa é a grande moeda de troca que o PP quer. E aí, quando isso ocorrer, não vai ter expulsão nem afastamento de ninguém. Vai ter o partido inteiro entrando no governo e falando bem do governo. No dia 7 de setembro, em que se celebra 201 anos da proclamação da independência, Dom Pedro I, não naquele quadro majestoso de Pedro Américo do final do século XVIII, mas em cima de uma mulinha. O seu... Estava tendo uma certa indisposição intestinal no caminho. Mas, de qualquer maneira, proclamou a nossa independência. Era o dia de nós estarmos buscando a união do país.